Dia 3 de julho de 2022, aqui no Rio Novo, o nível do rio Mundau, aqui nessa rua 57070714. Do alto se vê o rio Mundau, na sua grande cheia, já chegando próxima de 2010. É belo de se ver, mas faz um estrago terrível em muitas casas ribeirinhas. Obrigado. Obrigado.